O Fular está de regresso ao Conselho de Silves. De 15 a 17 de Abril, 24ª Feira do Fular de São Marcos da Serra. Iguarias serranas, gastronomia, artesanato, música tradicional, concerto com Augusto Canário, bailes e muita animação com artistas locais. O delicioso Fular tradicional Algarvio volta a ser rei nesta Páscoa. De 15 a 17 de Abril, na Feira do Fular de São Marcos da Serra. Uma organização do município de Silves.